O que é a expectativa do debate? O que é a expectativa do debate? O que é o pastor da pele? Vai ficar sim, você vai acompanhar um grande debate. Está aqui o major Alcimir que acompanha esse trabalho e a segurança. É um debate democrático, é um debate ao vivo e as reações a gente não sabe do telespectador. E a segurança aqui, independente do lado A ou do lado B, é a segurança pública para manutenção da ordem e prevenção de qualquer situação que possa acontecer. Pois é, e ficamos aqui no pátio da TV Independência em Curitiba, aguardando a chegada do pastor. Daqui a alguns momentos chega então o pastor Takayama, que desafiou o Henrique Cristo e vai tentar provar nesse debate que ele não é o próprio Jesus Cristo, como diz. Então daqui a instante, Carlos Simões, a chegada do pastor Takayama. Pois é, Carlos Simões, e nesse momento chega aqui aos estúdios da TV Independência, canal 7 Curitiba, o pastor Takayama. E a expectativa para esse debate, pastor? Olha, Cândido, eu estou naquela condição, eu me lembro quando era menino, e muitas vezes a pessoa queria provocar uma encrenca, e chegava e botava a mão na frente, só quem for homem gosta aqui. E eu estou nessa condição, eu não vim polemizar, eu apenas manifestei a minha opinião sobre a questão, e vim aqui até um dia para cumprimentar o homem aqui, para ver se realmente ele tinha o sentimento de Cristo dentro dele. Então eu acabei vindo aqui hoje, para não dizer que eu sou omisso na questão, mas realmente o homem carece de, tem problemas mentais. Ele já chegou dizendo que o senhor é aproveitador do dízimo aí dos fiéis, das pessoas que acompanham a Assembleia de Deus. Pois é, primeiro, outra coisa clara que eu quero deixar aqui é que eu não venho em nome da Assembleia de Deus, eu sou um membro da Assembleia de Deus, e então gostaria de trazer exatamente alguns esclarecimentos sobre a questão. Mas eu quero dizer bem claro aqui, que não vim aqui em nome da Igreja de Assembleia de Deus, sou um evangélico, e como todo evangélico nós temos a nossa posição clara a respeito de um indivíduo como o Yuri. Bom, vocês acompanharam há poucos instantes aqui na chegada do Henri, justamente o que eu falei aqui para o pastor Takayama, o posicionamento do Henri Cristo. E é que nós vamos aguardar, e a expectativa é muito grande para esse debate que já começa aí pela TV Independência, para todo o estado do Paraná. O pastor Takayama pode acompanhar, aí está o capitão Xavier, está também o major Alcemir, que acompanha o pastor Takayama, que está chegando aos estúdios da TV Independência. Bom, Carlos Simões, está aí então, tudo pronto, pode começar o debate, e você quem vai ganhar? Você, telespectador, você que acompanha o programa do Carlos Simões, vai ganhar com isso. O Takayama, um homem de muita cultura, uma pessoa esclarecida, ex-vereador em Curitiba, e o Henri Cristo tem um posicionamento, até certo ponto, polêmico. Mas quem vai decidir, na verdade, é você. Nesse momento, Rádio Independência, alô Mário Celso, um grande abraço. Alô Mário Celso, um grande abraço, né? Eu trabalho aqui agora, né? Muito bem, então agora, vou chamar para o cumprimento oficial aqui no programa Carlos Simões, o pastor Idecaso Takayama. Um minuto, Takayama, boa tarde. Boa tarde, Carlos Simões, boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito dessa questão de suma importância para os cristãos. Eu não vim aqui para criar polêmicas, mas eu apenas me pediram o manifestar da minha opinião. E eu, como cristão, como evangélico, eu tenho a minha opinião sobre o assunto, e sei claramente pela Bíblia que o senhor Yuri não é o Cristo e eu tenho as minhas convicções. Ele, eu quis até produzir um diálogo na semana passada, porque ele encontrou-se comigo aqui na entrada, e ele já vem me agredindo com palavras e o seu pessoal, tanto é que nem trouxe comitiva, viu, Carlos? Eu vim sozinho, e ele traz toda a sua comitiva já para tentar, através do xingar e do agredir em palavras, tentar pressionar as pessoas. É lamentável, eu tinha até uma outra postura a respeito dele, vim até no coração bom para cumprimentá-lo, ouvi dele qualquer coisa, eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele já chegou, foi me agredindo em palavras, me dizendo que eu sou vigarista, que eu sou picarete, ele nem me conhece. Tudo bem, agora eu quero receber agora o Yuri e cumprimenta todo o senhor do Paraná. Yuri, boa tarde. Que a paz seja com todos. Eu quero deixar bem claro uma coisa, acerca do que acabou de falar o Intiquim, que eu não tenho nada a ver com ele, por esse bem-estar. Então ele veio depois de me caluniar em público, depois dele dizer, violando o que está no evangelho, que eu deveria ser internado em uma casa de saúde, ele, eu disse quando me chamar Jesus, não julgueis para não ser desjulgado, eu disse, porque da mesma forma com que julgaram dessa mãe, vocês julgados, ele, o Intiquim, que aí está presente, que na verdade é um bacacharé na linguagem dele, a comunidade nipônica, que é um povo, o povo japonês é um povo trabalhador e honesto, mas toda a família tem uma ovelha negra, e esta é a ovelha negra da raça nipônica, que rouba 10% do salário do povo, ele se diz pastor, sendo que eu não deixei nenhum pastor, quando eu me chamava Jesus eu disse que eu sou o único pastor, eu disse que está em Mateus 24, versículo 24, que antes de mim viriam muitos falsos profetas, falsos cristos, impostores que se autonomeariam pastores, e ele veio usando o meu nome antigo para chantagear 10% do salário do meu povo, eu queria só complementar falando nisso, ele alega que é evangélico, o evangélico não nega o evangélico, e no evangélico está bem claro, em Mateus 10, versículo 8, que eu disse quando me chamava Jesus, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expelir os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, eu disse, portanto, desde que eu disse, está em Mateus 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebestes, qualquer um que rouba 10% do salário do povo, um salário miserável, que tira 10% e para poder manter essa gravatinha toda enfeitadinha, esse sapatinho brilhando que ele anda, se dizendo servo de Deus, é um velhaco, como se diz na linguagem japonesa, o insiquim. Muito bem, Irm, agora você me diz, diz para o povo, por que você é o Jesus Cristo? Como é que se prova isso? Quando eu me chamava Jesus, eu já provei, quando eu fui crucificado, naquele tempo, cobravam de mim que eu provasse que era o Filho de Deus. Daí eu fui crucificado, eu não sou só Jesus, eu sou o Filho unigênio de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, como Abraão, como Moisés, como David, etc., depois como Jesus e agora como Inre. E naquela época eu já disse que voltaria, e agora não preciso mais provar, porque eu disse naquela época, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá, e pela minha voz nos 27 países que visitei, em todas as capitais brasileiras, e principais cidades que visitei, na minha peregrinagem sobre a terra, fui reconhecido pelos meus filhos, pelos filhos de Deus, pelos seres humanos livres, que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu não preciso provar neste século que eu sou Cristo, porque minha voz prova, a minha presença prova, a minha gratuidade prova, eu sou o único, prestei bem atenção, quando esse velhaco vem aqui falar em mim aqui, ele cobra 10% do salário do povo, eu sou o único gratuísta, na minha igreja no alto do Boquerão, é a única casa de Deus verdadeira, onde pode vir sem dinheiro, onde eu caso, batido, faço tudo de graça, enquanto que esse velhaco rouba 10% do salário do povo, ele usa um pedaço de Bíblia aí para dizer que eu não sou Cristo, ele faça 7 mil na Bíblia dele, tomou toda a Bíblia de todos, faz os profetas. Ir, tá bom, nós vamos continuar, tá caindo. O que você acha da sua opinião, da sua colocação, ele afirmando que é Jesus Cristo? Posso fazer um preâmbulo diante das acusações que ele faz? Primeiro ele diz que é um pedaço de Bíblia, eu vou mostrar para ele, porque por esse pedaço de Bíblia dá para, só com esse pedacinho de Bíblia dá para mostrar que ele é um falsário impostor. Ele me chamou de bacataré em japonês, que significa bobo. Eu nunca vi um Cristo, já começa por aí, eu nunca vi um Cristo xingar os outros, eu nunca vi. A posição dele, 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 a segunda condição é a má educação desse falso Cristo. Eu ouvi ele atentamente, se você está ouvindo, gostaria que ele também respeitasse um pouquinho. Começa por aí, né? Mas não que mentindo não é a minha doença. Não, dá licença. Está bem, querido. Não, vamos começar, dá licença. Ei, caramba! Não está surdo, homem de Deus, escuta um pouquinho, está caindo, pode falar. Carlos, ele diz que o pastor é único, é um sonho, então está aqui na Bíblia, vamos começar pelo... Ele pede o capítulo 4, versículo 11, né? Diz, e ele mesmo deu um para pastores. Em outra passagem ele diz, obedecei aos vossos pastores. Quem escreveu as versões não é evangelista, e foi o Paulo, o primeiro paulso profeta que escreveu isso. Você está negando? De verdade, eu vos digo, o Paulo disse, está escrito, dito por ele mesmo, que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Ele diz, porque ele era o mais possível, mas ele é mentira. Ele quer falar depois, uma vez cada um, camarada. Ele quer enganar o povo, né? Quer combinar o enganar, ele quer enganar, ele quer enganar, ele quer enganar, ele quer enganar. Não pode, vamos ouvir. Mas vamos combinar uma coisa, então você diz que ele não fala a verdade. A verdade eu não sei, vamos ver. Dá licença, não é mentira. Você está acusando a Bíblia de mentirosa, pobre do ano. Não, a Bíblia não. Eu estou citando a Bíblia. Isso aí não é a visão verdadeira, essa parte que escreveu o Paulo, o Paulo não era meu apóstolo. Mas dá licença, rapaz. Mas que coisa! Vai levar meu revólver, dá um tiro para cima. Olha lá. Está caindo, vai lá, está caindo. Não dá, vamos ver. Mas que eu sabia que ele falava. Depois que fala, você fala, rapaz. Mas não, não. Está bom, mas depois que ele desmascara ele, uma vez cada um. Vamos lá. Está caindo. Carlos, eu até... Eu não sei se concentra, não dá. Essa é a razão. Eu gostaria até de trazer alguns clarecimentos aqui, telespectadores. Muitas vezes eu penso, por que é que os pastores da Assembleia de Deus não entram em debate? É que nós somos aconselhados a não participar de debate exatamente por causa dessa, vamos dizer, essa questão infinita. Você pode observar, Carlos, se você convidar um pastor da Assembleia de Deus, ele não vem. E eu não vim, portanto, aqui em nome da Igreja da Assembleia de Deus. Eu vim com uma pessoa que tem minhas convicções. E analiso pela Bíblia. Quer dizer, ele cai em contradição a todo momento. Ele mesmo diz, ele mesmo diz que eu estou faltando com a Bíblia. Estou lendo uma pequena porção da Bíblia. Ele já está dizendo que, então, não é parte da Bíblia. Quer dizer, cada citação que eu fizer, ele vai rejeitar. E desses 66 livros que estão aqui, ele já está rejeitando. Bom, outra questão aqui. Não sou eu que estou em julgamento. Eu não estou aqui me cognominando o Cristo. É ele que está dizendo que ele quer ser o Cristo. Eu não quero, eu sou. Meu Deus do céu. Bom, vamos então. A pergunta que ele fez. Vamos. A minha preocupação... O povo brasileiro é um povo burro, ele disse na televisão. Eu ouvi ele dizer que o povo brasileiro é um povo burro. Quer dizer, talvez ele nem é brasileiro. O povo brasileiro acredita nessas coisas. Ele chamou meus filhos de burro. Isso é um absurdo. Depois ele disse que ele não agride. E eu, está gravado. Eu vim pela televisão, por esse canal. Ele disse que o povo brasileiro é um povo burro. Eu ouvi a televisão, mostrou. Isso é uma agressão para todo o povo brasileiro. Olha aí, eu ouvi. Eu vou falar uma pergunta, está caindo. Então, é o seguinte. Quer dizer, bem, realmente é uma questão interessante. O Wiggins é uma figura diferente. Na concepção sua, de um estudioso bíblico, um filósofo da igreja, da literatura cristã. Acho que o Wiggins, na verdade, não é nada disso que ele fala. Carlos, eu até disse na entrevista, quando me perguntaram. Eu até, como você disse, é uma figura interessante. Eu não discordo disso, não. É polêmica. É uma figura interessante. Eu não vi, não tinha nenhum rancor contra ele, a pessoa dele. É uma pessoa que... Agora, a minha preocupação é que ele também precisa de salvação. É um ser humano. Então, a minha preocupação é que ele não tem nenhum rancor. Mas, qual é o que você disse? A minha posição contra ele. Eu disse, eu... Existem dois tipos de pessoas. Ele está com medo de perder um prego. Um novo compel de... De uma vez, vai falar. Três minutos, quatro minutos. Eu... Mas eu esqueci todas as mentiras que ele pregou aí. Aí depois... Agora eu esqueci... Pô, está caindo. Então, você acha que o Wiggins é internado no hospício? Deixa eu só completar, Carlos. Precisa assim. O... Aí está. Olha aí. Depois de eu falar. Eu fui examinado por uma equipe de psiquiatras em Belém do Pará, por ordem do doutor Jaime do Santos Rocha, juiz de direito de Belém do Pará, e os psiquiatras se tornaram meus apóstolos. Agora, esse... Me indicinha aqui, que nunca esteve comigo, vem me julgar em público. Eu tenho amigos de psiquiatras em dois continentes. Estou bem. Então, Iro, então, já que você está falando, só uma pergunta. O que você acha de todos os pastores? Pois é, então, agora, Iro, primeiro eu preciso mostrar para ti, já que ele... Se tua Bíblia aqui está. E tu penso para tu ler mesmo, com tua boca, o que está escrito na Bíblia. A Sagrada Bíblia. Essa é uma Bíblia completa. Efetivamente, eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É o que disse o Paulo. É isso que ele segue. Um delinquente seguindo outro delinquente. O Paulo era um delinquente, conforme eu acabava de ler na Bíblia Sagrada. Essa é uma Bíblia completa da edição de Paulina, porque se minha igreja me traiu, mas pelo menos essa Bíblia que ela confecciona ainda está completa. Minha igreja, que é a única que eu deixei, eu queria fazer um pequeno... Uma pequena observação assim. Eu disse assim, Pedro, para falar sobre essas igrejas, todas que ele citou agora. Eu disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu disse, não, singular. E a igreja dele não tem origem histórica. Essa igreja que ele representa, ele mais um monte de vieillacos, que Santa Fe e um 10% do salário do povo, ela não tem origem histórica. A minha igreja, a única que eu deixei por romana, quando disse, e está escrito na Bíblia, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não, singular. e não deixei nenhuma outra igreja, e não deixei nenhum pastor, como ele vem se apresentando como pastor. Quem falou em pastor foi o primeiro falso profeta, o Paulo, que foi o perseguidor dos cristãos. Mas, então, veja uma questão, se Deus deu ao cérebro o homem, o homem não pode multiplicar a igreja de maneiras, de agir, de pensar? Não, sem violar o evangelho, porque quando eu me chamava de Jesus, eu disse, já deixei tudo prevenido, eu disse assim, eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho, ninguém vem ao meu pai senão por mim, eu disse, desde que eu disse essas palavras, ninguém pode usar no meu nome antigo, fundar novas igrejas, para me fundar a minha igreja, a Sousa, Suprema Ordem Católica da Santíssima Trindade, cuja sede provisória é em Alto do Boquerão, aqui em Curitiba, eu tive que praticar um ato revolucionário, a minha igreja tem um registro histórico. No dia 28 de fevereiro de 82, eu tive que romper os laços que me uniam à minha antiga igreja romana, entrei na catedral com 10 mil pessoas, dentro e fora da catedral, uma convocação feita pela televisão, TV Guajará de Belém no Pará, depois de um encontro como esse assim, marquei um encontro e com 10 mil pessoas testemunhando, fui lá, quebrei o bonequinho que eles vivem em Sereu, na frente do povo que gritava, Cristo, 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 e saí de lá detido, porque o Vaticano mandou me defender, e saí da prisão, sem depender de advogado, porque ficou provado perante Belém no Pará, perante o povo do Pará, que de novo ele vai dizer que é um povo burro, como ele disse, o povo paramente é burro, mas na verdade o povo brasileiro é um povo que tem sentimento, burro são aqueles que acreditam nele, que dão 10% do salário para ele, esses sim são burros, que dão 10% do seu salário para ele. Tá caindo, rápido também. Eu gostaria só de deixar claro aqui o seguinte, vocês percebam que quem deveria estar em julgamento, era ele, não eu, mas eu vim aqui para esclarecer a questão do Dízimo, já que ele faz tantas acusações, quer dizer, se fosse o Cristo até entenderia, primeiro, eu não recebo salário de igreja, Calito, eu vou... A igreja do Bacacheri? Mas não recebo. Não, não, porque o pastor, ele não põe a mão em dinheiro. Ah! É, eu quero que vocês saibam, eu quero que os telespectadores saibam, a igreja, Assembleia de Deus, Batista e outras igrejas, Cruzada, todas as denominações. Nós temos aquilo que chamamos de uma tesouraria, temos uma comissão de contas, anualmente, ou a cada venda, dependendo da estatua de cada igreja, existe a comissão de contas, a comissão fiscal, são pessoas escolhidas entre os membros, as pessoas que... Nós temos, por exemplo, na nossa igreja a comissão fiscal, um é jurista, né, doutor... Doutor... Eu não recebo salário. Quero dizer aos telespectadores que eu não recebo. Tá aí, eu desafio, eu desafio qualquer pessoa aqui, está dentro. Tudo bem, tudo bem, agora... Eu quero que prova tudo e qualquer... Tá bom, é o seguinte, não, peraí, agora... Do que vivem, o que fazem, o que comem, o que fizeram antes dele ser pastor e antes dele ser o INRI, após o intervalo... Ô, Tadeu, está na frente da câmara aí, né, meu? Olha, chegou, correio do estúdio, cadê o capitão Xavier? Fugiu daqui, homem de Deus! Takayama, o que você fazia antes de ser pastor, como se vive hoje, de onde você ganha o seu salário para sobreviver? Pois não, Carlos, como ele ofendeu, não a mim, mas a igreja, dizendo que a igreja é um... tem um bando de ladrões que rouba o dízimo, eu quero dizer que a igreja, a nossa igreja, nenhum membro, nem da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, ou qualquer outra denominação, ela obriga a dar o dízimo. Dízimo é um ato de fé. O dízimo no Velho Testamento era uma lei, no Novo Testamento passou a ser um ato de fé. A grande parte dos nossos 30 e poucos pastores que temos, ganha em torno de 1.6 a 3 pontos, que eu acho um pouco, acho que cada pastor deveria ter uma maneira de ganhar. Ele não tem salários, um, dois, dois salários mínimo, meio, três, eu conheço pessoas que são médicas, abandonaram tudo, e hoje vivem dessa pequena ajuda, claro que tem família, tem esposa, tem criança. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não recebo caras, porque realmente eu tenho alguma condição, eu venho de uma família até com certos recursos, meu pai faleceu há pouco tempo, recebi heranças da parte dele, tenho também, fui vereador, e você sabe perfeitamente isso, aliás, eu fui vereador exatamente para tentar ver se podia auxiliar nessa função pública as obras sociais da igreja, então, o negócio de dizer que roubo, diz, é uma ladainha para ver se tumultua a situação desse indivíduo. Deixa eu falar, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu falo, não sei se eu falo, mais um minutinho, mais um minutinho, pelo menos, eu não sei se eu falo, tem um pouco de educação quando a gente, eu vou ver se eu falo. é que teve não mentira para o povo, isso é uma falta de educação e mentira para o povo. Mas a mentira se prova, a mentira se prova. Eu vou provar agora a mentira. Eu deixo aberto aqui para o telespectador e vou consultar, nós temos comissão de contas, pessoas que fazem parte da comissão, juristas, nós cremos no poder da oração, mas a palavra do Jesus está muito vinculada, macumeiro, feiticeiro, não tem nada disso. Eu creio no poder da oração e se a pessoa usa a palavra de Deus, então pela palavra ele pode fazer isso. Você não podia, eu não sei, agora, eu queria coragem para isso, de usar o índio. eu não gostaria de ser claro em outra coisa. Quer dizer que um demônio que tem que sair do corpo. Você me fez uma pergunta, telespectador. Posso não falar agora. Meu Deus do céu, o homem é um... Posso não falar. O homem tem... Não, eu estou... Está caindo, seria coragem de justificar o índio, não? Claro. Teria poder para isso? Claro. não há nem ambiente aqui. Eu vou ser franco. Olha só. Não há nem ambiente. A situação do homem aqui é complicada. Olha só. Ele é violento. Eu pensei... Posso não falar, Carlos. Eu... Só um leitinho. Eu pensei quando eu vim a primeira vez aqui, no dia que você não estava, Carlos, eu pensei que eu queria conversar com ele sem tí-lo. A gente tem... Depois de ter qualificado o menino ovo. A gente não quer que nenhuma alma se peca. Exatamente. E confesso a vocês, telespectador, que nós somos seres humanos, somos... Temos falhas. Então, nessa questão, eu vim aqui pensando na outra vez, e voltei hoje por essa razão. Eu pensei, esse homem pode sair. Foi o que eu declarei para o Cândido, quando ele perguntou a minha opinião. Então, eu disse, olha, há duas maneiras de analisar o Iorio. É digno de pena por duas razões. Primeiro, se ele está fazendo isso inconscientemente, ele pensa que é o Cristo. Existem casos de demência, loucura, mania... Não é o caso dele, porque ele é vigarista e não louco. Ele é um vigarista. Você nem me conhece. Ele é um vigarista. Eu vou mostrar, eu vou dar a prova do delito. Ele é o Iorio. Pode falar agora. Vai lá. Eu venho no Cônico Penal brasileiro. Tu, inclusive, como advogado, vou te mostrar para ti, para falar para os seus colegas, como enquadrar bilhacos como esse e botar na cadeia. Muito bem. É sério. Muito sério. Precisa atenção. O artigo 161 do Cônico Penal brasileiro avisa a polícia, que me ouve os delegados de polícia, e previna. Alô, que me ouve a atenção, doutor da lei. Quando eu me chamava Jesus, eu disse, eu repito de novo, dai de graça o que de graça recebesse, está em Mateus 10, versículo 8. Portanto, a partir desta data, qualquer bilhaco, qualquer um que cobrar 10% do salário miserável do povo, usar o meu nome, é estelionatário. Está violando o artigo 171 do Código Penal brasileiro, além de estar violando o que está escrito em Mateus 10, versículo 8, vou explicar o que é um salário mínimo, meus filhos. Se eu tenho filhos que frequentam a casa do Senhor lá no Alto do Boquirão, que ganham um salário mínimo. Então, eles me contam o que é um salário mínimo. E ter que tirar 10% antes de pagar o gás. Depois eu faço, eles vêm na televisão, como esse velhaco eu vejo, e o dinheirinho vai lá para as obras de caridade que nunca aparecem. Precisa atenção. Então, 10% do salário, antes de tirar o gás, a luz, olha os que te elegeram, a maioria eu sei, são pessoas humildes, trabalhadores. Então, eu tenho que tirar 10% para dar para um velhaco como esse, e os outros velhacos que estão nas outras igrejas, podem ver que eles têm o cuidado de cuidar, de proteger até os outros digaístas das outras igrejas, que também fantaseiam 10% do salário do povo. Ele não só se cuidou independente do salário que ele rouba deles, desse povo. Outra coisa, na Bíblia está escrito que quando eu me chamava Jesus, eu disse assim, digno é o obreiro de seu salário. Se eu, ele dizendo que, cristão, se eu dizendo que digno é o obreiro de seu salário, como é que esse velhaco pode roubar 10% do salário do obreiro? Antes de ele pagar o gás, a luz, quem sai, meus filhos, vós que me escutais, que sois assalariados, cuidai com a lábia desse lobo com pele de ovelha que quer roubar 10% do vosso salário. Por isso que ele tem esse cuidado de viver. E não, que o dinheirinho vai bem. Daqui a pouco ele vai mentir com muitos que disseram que botam dentadura de ouro e tudo. Daqui a pouco ele vai dizer que o dinheirinho vai para o céu diretamente para o Jesus que está lá no céu. O Jesus que ele ensina ao povo que está lá congelado. na temperatura de 273 graus negativos. E nega a reencarnação que eu ensinei quando me chamar Jesus. Tudo isso ele nega para enganar o povo. Pois quando me chamar Jesus ele diz que João Batista era o Elias reencarnado. Só uma pergunta minha queira. Você não tem medo de nada? Da rua se sai, se vem, se vai. Você não liga se o Jesus correndo em você que não sai de você. Eu sou louco, eu sou louco, eu sou maluco. Eu sou o unigênito de Deus. Eu voltei a este mundo conforme prometi para julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai formalizado pela Sousa. Eu não tenho medo de nada. Eu não posso ter medo porque eu não tenho livre arbítrio. Em 27 países ao meu estivinho... Faz milagres, faz milagres. O meu Pai, o meu Pai, meu Senhor e meu Deus faz as obras. Ele com as minhas mãos faz os milagres. Eu nunca fiz, nem quando me chamam Jesus. Ele faz. E o Cândido, que é teu repórter, esteve lá na igreja, interrogou pessoas, pode perguntar para ele o que as pessoas que tiveram sendo interrogadas por ele, que infelizmente não foi por lá, o que elas disseram. E são pessoas humildes, simples, que não é coisa, não é como se fosse alguém que teria algum interesse oculto. Está bem. Talvez elas tiveram a bênção do Senhor. Está bom, está bom. Agora vejo uma coisa. Em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, leiam meus filhos. Lucas 17, versículo 25 a 35, está escrito que antes do dia de glória do Filho de Deus, eu que sou o Filho de Deus, teria que padecer muito e ser reprovado por minha geração. Claro, porque viriam os falsos profetas em que prestariam minhas ovelhas, conforme está escrito em Mateus 24, versículo 24. E continuando em Lucas 17, versículo 25 a 35, está escrito assim, assim como nos tempos de Noé, assim será o dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestaram. Está lá escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu vim em glória, mas que primeiro, mas primeiro, é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por sua geração. e aqueles que têm olhos para ver, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem e me reconhecem pela minha voz. E quem quiser, então, me encontra no sábado, às 10h30 da manhã, no próximo sábado, ali na Rua das Flores, onde podem me ver, ouvir, que tenham todos a minha paz. Um abraço, Mário Celso, um abraço, Rádio Independência, um abraço, todo o Estado do Paraná. Um abraço, e Fernando Celso, um abraço, um abraço, Eu vou começar a estar com o Efleuchoc, mas era mais paraira, mais para o Sei jogar. E agora eu vou contar para a minha casa do Paraná. E agora eu vou contar você não comecei pormäßig, eu vou contar E agora eu vou contar